Fala aí galera, voltamos aqui com GTA MTA né mano, depois de muito tempo estou criando um server novo, criou uma nova conta também, nasci como mendigo aqui, mas isso ai vamos conferir o que há de novo nesse server né, estou jogando o server Evolute, se você quiser IP, comenta aqui em baixo que eu vou passar para você, então mano, vamos ver aqui, não apertando F1, faz tempo que não é, não posso ver, skin editadas, Evolute, mano se estiver ouvindo barulho com os cachorros peço desculpa ai que isso não atinge pra caralho, mas vamos ver, estamos aqui com o Gunster, vamos ver skin, GTA, Assis, ai velho skin é mesmo, não 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 não, não importa, opa, Pau Walker, olha o Pau Walker aqui mano, me zoadinho é isso, olha o Pau Walker, vamos ver se o Pau Walker tem um carro dele né, vai lá e ele não tem, vamos ver, vamos ver no carro do Pau Walker, tá numa Eclipse né, Eclipse, vamos ver se nós achamos uma Eclipse aqui, não há Eclipse, Pau Walker sem seu carro, nem Pau Walker mano, só tá pra ficar aqui no meu 6, Pau Walker no meu 6, me dá um rolé aqui, e esse vídeo aqui não vai ser tão bem extenso, como o Ares nos registrar, só um pouco do volume aqui do carro, vocês vão me ouvir mais, é, do meme do ambiente, esse vídeo aqui não vai ser tão extenso, vai ser mais ou menos um pouco curto, mas, amanhã tem mais, vai ter vídeo de gitar todo dia agora, vai ter esse pé né, e também hoje o C-E-Light CS, vamos sair na Eclipse por mais hoje, só amanhã, é isso ai, vamos continuar dando rolé aqui né, com uma Mercedes, vamos tomar uma Mercedes né, Pau Walker no lugar de andar com carro, não, não tem nada, não tem Porsche mano, opa, agora sim hein, ainda com o Paul Walker, vamos continuar um pouco, e vamos aqui em pintura, vamos escolher duas cores, malzinho em movimento, vamos escolher um preto né, nossa, parece aquele carro do Barão não, do Ford Speed, do Boston Tech, se você ver no Google, você sabe como que é o carro né, vim aqui em cor 2, vamos escolher, acho que vamos escolher a cor 2, vai só ai, vamos ensinar um velho olha, tem Murray, tá no carro, não vai ser aí né, vai saber como é ó, ah, исследou o carro lá, acho que é certo a loja, será que tem também que o carro, eita porra, do carro mano, Quase pegamos o carro, velho. Vamos apertar o alto, velho. Nossa, seu carro, 6 metros. Começa 6 metros. Vamos ver o que está rolando ali, porque parece que está tendo a ver ali. Nossa, o enquadramento dos PM, velho. Tá pulo. O que está acontecendo aqui? Os caras não deixam nem eu passar, mano. Ele está falando uma metralhadora aqui, né? Qualquer coisa. É um funkeiro ali, ó. Cadê o som negro? É, mano. Como assim? Que quadro em bosta é esse? O cara matando um policial, velho. Olha o funkão do policial, mano. Não falo nada, velho. Vamos pegar o velho aqui. O Paul Walker. O louco, Paul Walker. Não, não faz isso, não. Ahem. Ahem. O PM aqui, mano. Esse daqui não ouve o funk, cara. Não tem nada contra funk, mas o PM ali que fez o funkão ali é fogo. Estamos jogando aqui de manhã. Não tem tanto movimento. Nossa, só tem PM aqui nessa câmera. Opa. Porra. Eu não carguei caralho Ficou preso Ae valeu pego O pego tirou o carro pra nós ali A nós vamos olhar pra lá Que tá tudo Nossa, faz tempo que eu não já te desvorei mano Quase dois meses depois eu resolvi levar de volta Mas que deixa eu falar que eu vou estar aqui aqui Acabou em GTA 5 e acabei me fazendo Logo mais ai no canal, acho que até semana que vem Já saiu os primeiros vídeos que fiz até a hora Que dinheiro Eita Então galera, vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que tenha curtido Se curtiu não esquece daquilo like Compartilha ai Se inscreve no canal também Desde os outros dois últimos vídeos Quando terminar esse vídeo até a hora que vai estar aqui ó Nej J Huston de BMX e carro de malão Os vídeos muito foda Também abaixo também Aí no link da descrição vai estar Encontro com tudo mora Paul Walker não morreu dentro do carro Mas é isso ai Eu espero que tenha curtido Se curtiu não esquece daquilo like E é nóis E até o próximo vídeo Que será amanhã do GTA né É isso ai E é nóis Falou Tchau 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 Tchau